Fala galera, tudo bom? Diego Figueiredo falando com vocês aqui novamente A gente tá acompanhando o trabalho aqui do pessoal da zeladoria Roda de árvore, pintura de guia, tá? Hoje o mutirão da limpeza Ele vai ser feito aqui na bálsamo Del Grappa Aqui no carrozinho, tá? Na altura do número 14B, a gente tá agora A gente tá pro outro lado Isso aqui que o pessoal tá fazendo é uma poda preventiva, tá gente? Essa rua, né? É uma rua que é a rua de escola É uma rua que tem um movimento muito grande E fazendo essas podas aqui a gente evita Até mesmo acontecer algum tipo de acidente, alguma coisa Que já aconteceu aqui de fato, tá? Então a gente tá acompanhando o trabalho aí Fazendo a fiscalização do mutirão E o pessoal tá trabalhando de verdade, viu gente? Pelo que eu notei por cima, são mais de 80 pessoas ao todo Dentro desse mutirão aqui, tá? Tem umas 30 pra lá, mais umas 30 pra cá E é isso daí, gente Ajudando quem precisa e fazendo a melhor Pelas pessoas que moram aqui E a gente tá acompanhando E a gente vai tá mostrando pra vocês aí na íntegra Tudo que tá acontecendo Então vamos pra cima E aí E aí E aí E aí E aí